Meu amor Sem cor Velho postal Amor banal Sem nenhum Sem nenhum valor Nessa noite Meu pobre amor De papel Esqueça a cor Do anúncio lá do céu Na arcada principal Secreto mal Numa noite de neon De papel crepom Na arcada principal Secreto mal Numa noite de neon De papel crepom O mar vai e volta Com gosto Do licor Que ficou Da tua boca Do suor Que ficou Na minha boca Vai deixando Minha parda voz Parda voz Parda voz Parda voz Parda voz Que louca Louca, 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 louca Muito louca Muito louca Louca, 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 muito louca Muito louca Louca, 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 muito louca O mar vai, vai, volta com gosto Do licor que ficou da tua boca Do suor que ficou na minha boca Vai deixando minha parda voz Parda voz, parda voz, parda voz, parda voz de louca Louca, 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 muito louca Muito louca, 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 muito louca Muito louca, 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 louca Oh, oh, oh Oh, oh, oh